Tragédia no Quando Cubango, incêndio avassalador, destrói um armazém e sonho de um empresário angolano. Quando o fogo começou a arder no Mercado da Paz, Mercado da Paz, ninguém poderia prever a destruição que estava por vir. Um empresário angolano viu seus sonhos e seu sustento arderem em chamas na noite de sexta-feira, quando o incêndio, de grandes proporções, consumiu completamente seu armazém de venda de plásticos. Começa a falar daquelas banheiras, baldes e tudo mais, lá na província do Namíbe. Os serviços de proteção civil e bombeiros foram chamados para controlar o fogo, mas a destruição foi tão grande que nada pode ser salvo. O porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros disse, as chamas consumiram na totalidade todo o estabelecimento comercial, mas não causaram vítimas mortais, graças a Deus. Graças a Deus que não morreu ninguém. O vice-governador do Quando Cubango para o Setor Técnico e Infraestrutura, João Caçoma e outros membros do governo local, estiveram lá para apurar os danos causados pelo incêndio e dar o apoio necessário aos lisados. Enquanto as autoridades trabalham para descobrir as causas do incêndio, as imagens da destruição deixam uma pergunta no ar. Como as pessoas podem se recuperar de uma perda tão devastadora como essa? Você não sabe o que é perder todo o patrimônio que você tem. Mas essa pergunta é para outro dia. Agora a comunidade precisa se unir para ajudar aqueles que foram afetados pelo incêndio. vamos todos fazer a nossa parte para ajudar a reconstruir o que foi perdido. Eu não estou a dizer que você deve enviar dinheiro para o Senhor, se for, devido a tua vontade, você nem conhece Ele. Mas muitas das vezes, aquele apoio que nós demos através da nossa fala é muito mais importante do que dinheiro. Eu mesmo consegui salvar o meu pai de uma perda semelhante através da minha fala. Aquilo que eu disse para o meu pai recuperou o meu pai e ele conseguiu se reerguer. Juntos, podemos superar essa tragédia e mostrar que a força da comunidade é maior que qualquer incêndio. Eu sou Francisco Venâncio e este é o Olhar Angolano. Juntos, podemos superar. Tchau. 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 Obrigado.